Eu sempre fico pensando o que acontece com os youtubers que simplesmente desaparecem O Jake Punning, por exemplo, tava pegando milhões de visualizações e simplesmente sumiu Hoje em dia a gente entra no canal e tem centenas de comentários de pessoas que tão preocupadas com ele E indo um pouquinho mais atrás e pensando em youtubers que marcaram gerações O Veni Extreme, Monark, Leão, do Coisa e The Nerd Esses a gente sabe o que eles tão fazendo, né? Mas vocês se lembram do Feromonas e principalmente do Jarvas? Eu confesso que quando eu era criança, cara, tinha muito medo do Jarvas Cara, a skin dele era muito sinistra E recentemente eu fui atrás desses youtubers aí e olhando por cima Parece que realmente eles simplesmente sumiram da internet sem deixar nenhum rastro Então, o que aconteceu realmente com o Feromonas e o Jarvas? Antes de continuar, eu preciso mostrar pra vocês, pessoal, a famosa Blaze Lembrando, como sempre, tá bom? Não é investimento, cara, pelo amor de Deus Não vai achando que tu vai entrar ali e ganhar muito dinheiro Ganhar dinheiro, o cara fazer renda extra, porque não é assim Tu tem que entrar assim mesmo só com o intuito da diversão, sabe? É por isso que eu tô divulgando E claro, tu também tem que ser maior da idade Aqui dentro tem vários, muitos jogos E com certeza tu vai se divertir com algum tenecampo minado aqui pra adultos O famoso Crash e também vários outros Eles também estão sempre lançando novidades E hoje eu vou jogar o famoso Crash, que é maravilhoso Pra jogar tem que depositar, tá bom? É só vir aqui nesse botão e clicar e selecionar piques Aqui no Crash, então, funciona desse jeito O gráfico tá subindo e quanto mais ele subir, melhor Porque ele vai tá multiplicando o valor que a gente colocou Só que tem um problema que ele pode crashar a qualquer momento E não tem como a gente prever, sabe? Então a gente tem que sair antes Eu coloquei 200 contra e o gráfico começou a subir Eu queria tirar no 2x, mas sabe? Aquela vontade, cara, de subir mais Pois é, e realmente foi subindo ali Passou do 3x, eu fiquei com medo, cara E finalmente, então, tirei Só que dessa vez isso aqui é muita loucura Porque o gráfico continuou subindo horrores Tipo, absurdamente mesmo Olha só, caiu no 61x Claro que isso aí é muito absurdo de acontecer Meio difícil de prever, né? Mas eu fiquei muito feliz mesmo com a minha multiplicação Ganhei, tô saindo, faço isso também Pra ficar melhor aí pra vocês, cara Usam meu código Utopia Porque vocês ganham um monte de benefícios Então já sabe, ganhei checklist, cara Responsabilidade, joga pra se divertir E código Utopia Miguel Angelo Campos Mais conhecido na internet como Feromonas Foi um dos pioneiros no YouTube português Fazendo vídeos de Minecraft pra um público mais jovem Mas mesmo ele sendo português de Portugal Pessoal, o público do Feromonas Que hoje em dia tem mais de 3 milhões de inscritos Eram, você sabe, a maioria brasileiros O motivo disso é realmente a cena que ele tava inserido, né? Junto com o Venextreme Ele realmente conseguiu se destacar muito mesmo aqui com o público BR Todo mundo se lembra dos aventureiros, né? Pessoal, lá em 2012 Um grupo de amiguinhos ali Cara, que gravava um vídeo se aventurando pelo mundo do Minecraft Quem não queria ter um grupo de amigos Cara, e gravar vídeo de The Mine, sério Era completamente maluco E eu não sei, na verdade Até hoje, sabe? Como eles tinham aquela química absurda Que todo mundo queria assistir os vídeos deles Mas era realmente muito bom e todos se tornaram lendário aqui no YouTube Só que o vídeo mais recente do Feromonas é de 2 anos atrás Parando uma série ali com vários youtubers bem no meio, sabe? E a pergunta que fica é Por que será? Bem, a resposta eu acho que é simples Que o público dele tava caindo cada vez mais, infelizmente E o Feromonas até mesmo tentou voltar, sabe? Pra esse público The Minecraft Mas acontece que é um público, assim, mais nostálgico Que realmente a gente gosta muito, sabe? De assistir um vídeo ali ou dois Só que a gente sabe que dificilmente a gente vai ter aquela mesma vontade de assistir por muito tempo A gente gosta muito da pessoa e do conteúdo até mesmo Só que é aquilo, né, cara? Os tempos mudaram E acontece que a nostalgia também acabou prendendo um pouco o Feromonas, sabe? Nessa posição aí E não poder fazer muitas mudanças absurdas no YouTube É muito difícil se reinventar quando tu é visto como o cara do Minecraft Só que, obviamente, isso aí não significa que a vida dele acabou, cara Muito pelo contrário Assim, em 2012, ele era um aventureiro do Minecraft Com o tempo, ele se tornou um aventureiro do mundo real Largando tudo, largando Portugal Depois de um burnout ali como produtor de conteúdo Pra recomeçar sua vida no Japão Onde ele passou dois anos e meio E também conheceu a namorada dele, a Shia Oran Tem uma grande chance de eu ter errado como se fala o nome dela Mas vai tá aí na tela Ela, inclusive, tem um canal de viagens Que também teve algumas participações ali do Feromonas, sabe? Muitas pessoas não sabem disso Mas saindo da vida dele romântica, assim, e pessoal A verdade é que ele ainda assim, pessoal, é um criador de conteúdo Só que não é exatamente youtuber, sabe? As atenções do Feromonas foram mais na direção da Twitch Ele tem mais de 170 mil seguidores E faz algumas lives até hoje em dia Jogando outros games também, além do The Mining E o mais legal, viajando geralmente pra países asiáticos E falando com o público E nesse momento, a última live dele foi há 20, um dias atrás Onde ele tava viajando pela Tailândia Conversando ali com o pessoal do chat É muito louco porque quem não via ele há muitos anos, assim, sabe? Passar de um conteúdo de Minecraft Pra isso aqui é realmente muito da hora Eu acho que seria muito legal mesmo se ele fizesse, por exemplo Cortes desse conteúdo aí pro YouTube E a minha impressão é que o Feromonas amadureceu muito E também como um fã, assim, de muitos anos atrás Cara, é muito legal ver que hoje em dia ele tá bem, sabe? Que ele tá se relacionando com uma pessoa do outro lado do mundo E também viajando bastante por aí E ainda criando conteúdo Que sem dúvidas é o que vai estar na alma dele pra sempre Então, se a gente já sabe, né? O que aconteceu com o Feromonas Que ele tá bem e tudo mais Mesmo não criando tanto conteúdo de forma tão frequente, né, gente? O que aconteceu com o Jarvas? Que na verdade faz muitos anos que ele sumiu Pra quem não sabe, o Jarvas conheceu os aventureiros em um fórum português sobre Minecraft E lá eles fizeram essa amizade, sabe? Na verdade foi aí que nasceu os aventureiros E depois de muita pesquisa no YouTube, cara Nas redes sociais e também no Google Eu posso falar que o Jarvas é simplesmente um grande mistério, cara É muito difícil mesmo de encontrar qualquer informação sobre ele Isso é bem interessante porque eu sempre sinto que ele foi muito misterioso, sabe? A skin do cara, por exemplo, que tu nunca conseguia saber se ele tava de costa ou de frente Porque era a mesma coisa na frente e atrás, cara Isso aí realmente me aterrorizava Tô falando sério E uma das pesquisas que se tornaram mais recorrentes em relação ao nome dele É o Jarvas Morreu Porque pra vocês terem ideia, o último vídeo postado no canal dele é de 10 anos atrás Que é o quarto episódio de uma série de Minecraft, A Era do Futuro Eu realmente amava, cara Era meu hobby, assim, assistir a visão de todo mundo Então, o canal que tinha, na verdade, muita chance de prosperar, sabe? Igual todos os outros aventureiros O que que fez ele simplesmente decidir parar de criar conteúdo? O último vídeo foi só um episódio normal, assim, sem muita cerimônia Ou também despedida, como se ele só tivesse sumido Obviamente, a minha pesquisa não acabou por aí No canal dele eu encontrei esse link aqui pra um perfil na Twitch chamado Xtreme Gamers Talvez ele tivesse migrado pra outra plataforma, né, gente? Que nem o Feromonas e começou a criar conteúdo lá Mas bom, na verdade, não As atualizações mais recentes do Jarvas ali também eram de 10 anos atrás E o próximo passo foi buscar um Twitter, alguma pista, alguma coisa recente Mas pra mim é decepção Ele também tinha desaparecido do Twitter há muito tempo O que já ficou muito claro pra mim Que depois de todos esses tempos Basicamente parece que ele não quer ser encontrado Muitos criadores tentam, assim, se manter ativo nas redes sociais Pra manter um contato minimamente, assim, com o público Só que esse aí realmente não é o caso do Jarvas Nem todo mundo realmente quer se tornar um criador de conteúdo Talvez ele estivesse começando a pegar uma fama, sabe? Por assim dizer E percebeu que isso não era pra ele Não é raro a gente ver casos de criadores, assim, passando por burnout, sabe? Sofrendo muito hate Ou mesmo que nada disso aí tenha acontecido com ele Só de estar, assim, falando pra tantas pessoas, sabe? Pode ser muito cansativo Manter, de repente, um personagem que realmente podia não ser ele E o que eu mais encontrei enquanto eu pesquisava tudo isso O cara foi que realmente o Jarvas era um cara muito reservado Mesmo um amigão, sabe? De muito tempo como o Venom Extrema Ou até mesmo o Monarque Falaram que, na verdade, nem eles nunca viram o rosto do Jarvas É uma coisa O pessoal nunca viu a cara do Jarvas E eu também não Você nunca viu, Venom? Nunca vi o Jarvas É uma coisa de louco, né, mano? Nunca vi Nunca vi Nunca vi o Jarvas, mano Foi uma presença forte no teu canal, Jarvas Muito, mano, muito Foi nesse momento que todas as peças se encaixaram Se nem os amigos próximos do Jarvas sabiam do seu rosto, sabe? Eu acho que fica muito claro mesmo, pessoal Que ele não queria atenção, sabe? Que todo youtuber, assim, costuma querer O Venom também falou no podcast E isso há quatro anos atrás, já faz bastante tempo Que o Jarvas, na verdade, é um super gamer Que ele não é criador de conteúdo ou youtuber Mas que ele só fazia vídeo com os amigos E quando, sei lá, ele enjoou de criar conteúdo Ele só seguiu o caminho dele e parou Foi curtir o que ele gostava mesmo de fazer Que era jogar outros jogos e não só Minecraft Há nove anos atrás, o Master também mostrou essa conversa Que ele teve com o Jarvas Que ele basicamente perguntou ali Por que ele não criava mais vídeos pro YouTube Se não apetecia a ele E o Jarvas simplesmente respondeu Que ele não jogava Minecraft E como naquela época todo mundo com certeza Fica incomodando ele pra jogar Mine, né, pessoal? Ele meio que não gravou mais de repente Mas se fazem dez anos que vocês não assistem nada do Jarvas Na verdade, eu encontrei um vídeo do Feromonas e do Jarvas Jogando CS há seis anos atrás E é um vídeo super especial mesmo Porque traz as duas pessoas que eu tô falando nesse vídeo aqui, né? A gente interagindo junto ali de novo depois de um tempão E a melhor coisa mesmo é ver os comentários geral Falando que tava com muita saudade dele Todo mundo comemorando E é bem legal também saber que certamente o Jarvas viu os comentários Sabe e sabe do carinho que o pessoal tem por ele Eu também encontrei a Steam dele Só que não tem nenhuma novidade ali Não consegui ver há quanto tempo que ele tá offline Ou se ele tem jogado recentemente Mas realmente o cara é super gamer Cara, ele é nível enorme ali na Steam E a Steam dele é toda bonitinha também De repente, sabe? É claro que a gente queria assistir mais vídeos dele Principalmente naquela época Porque eu sempre assistia Só que é melhor, assim, terminar de um jeito incrível Sabe que a gente fica com saudade Do que de um jeito ruim Que a gente não quer ver o cara nem pintado de ouro O Feromonas vive uma vida super da hora Cara, ele tá super bem E mesmo não tendo tanta notícia, assim, recente do Jarvas Eu também acho, sabe, que tá tudo bem Enfim, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês querem saber de outros youtubers Que meio que sumiram, assim, faz um tempo Comenta o nome deles aí Que de repente eu faço outro vídeo, tá bom? Até o próximo e tchau!